Uma das três mais belas vistas do Japão. Um tori que flutua na água do mar e tem seu reflexo alaranjado na água. Se der sorte, ainda pode ser abençoado com um lindo nascer ou pôr do sol por detrás dele. Esse é o icônico tori de Tsukushima Shirai, um santuário e tori que foram construídos sobre a água do mar. O complexo do santuário consiste em vários edifícios, incluindo uma sala de orações, um salão principal e um palco de teatro nu, que são conectados por calçadões e sustentados por pilares acima do mar. Uma visita à noite e durante o dia são cenários perfeitos para lindas fotos. O Tsukushima Shirai fica em Miyajima, Hiroshima. E se você curte vistas cênicas e espiritualidade, ele não pode ficar de fora do seu roteiro de viagem ao Japão. Tchau! 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 Tchau!